Fala aí, Santinos! Tudo bem com vocês, meu povo lindo? Bom, pessoal, estou com mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso! E bom, pessoal, o vídeo de hoje é bem legal, bem legal pra mim não, né, porque vai ser, pra mim vai ser horrível, porque eu que vou ter que falar sim toda hora, né, tipo, para a Mônica e a Esther, não para mim. Mas lembrando que esse dia do sim não vai ser comprando, porque a pessoa aqui é foda, não tem dinheiro, né? Então vai ser diferente, vai ser, tipo, elas pedem pra eu fazer alguma coisa e eu vou ter que falar sim, entendeu? Não! Vou ficar muito cansada nesse vídeo, já estou vendo, né, porque eu vou sofrer nesse vídeo. Então já peço pra você, já tem dó de mim, já deixa o like e já se inscreve no canal para ter dó de mim, porque, gente, hoje vai ser pesado. Hoje vai ser bem pesado, então deixa o like aí. Também me segue no Instagram, lá, porque eu posto várias coisas, lá, aí já tá ali. Esse vídeo! Então vem aqui primeiro. Quer que eu poste o quê? Pega uma sacola pra mim? Sim. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É, vou, só porque ela quer que nem, né? Então, toma sua sacola, Mônica. Você faz almoço, Larissa? Sim. Então ela vai fazer o almoço. Já chega por aí. Tchau, gente, foi isso pro vídeo. Bom, pessoal, Mônica falou, né, que ela falou que podia cozinhar, então agora eu vou cozinhar. Eu vou fazer só uma coisinha plástica pra gente não ensalhe mesmo, sabe? Não. Vou almoçar? Não vou mostrar pra vocês muito, sim, que eu vou fazer, porque, ai, sei lá, não gosto, não. Aham, sim. Então eu vou lá fazer o almoço, né, porque já tá na hora de fazer almoço. Fiquem com mais, né, de docinho aí. Gente, eu não vou fazer 24 horas, não. Não vou mesmo fazer 24 horas. Preguiça. Sim. Você pode me dar um perfume que Mônica te deu outro pra mim? Sim. Coitado. Eu vou ficar pobre de tudo, gente. Ainda bem que não é de docinho de comprar coisa, né? Também que eu sou sem dinheiro. Pobre, que as pessoas ainda... Então, gente, eu vou fazer almoço. Daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, eu já estou fazendo o almoço aqui, ó. Que é o arroz. Aqui é a batata, porque eu vou fazer um purê de batata, né? E aqui, ó. É um... Você pega o balão pra mim? Sim. Obrigada. Você quer alguma coisa, Andres? Vou falar pra vocês, eu não vou ficar 24 horas, não, viu? É só um... 48. Ficar até... Domingo, é? É. Dá licença, não tem isso? Não mesmo. Almoço, depois eu vou fazer o suco de laranja. Uma salada também. O que você já falou? Eu já ia fazer mesmo. Ah, não quero de doer. Ah, não quero de doer. Ah, não quero de doer. Não tem sequência. Voltei aqui, gente. Terminei de fazer a comida. E agora, Mooka quer, você quer o quê, Mônica? Quer me escravizar, mas o quê? Fala. Você quer um bombom? Sim. Cara, que loucura. Pior que eu me deu coisa boa. Só que eu... Não vou fazer o suco. Mooka falou que não é pra fazer. Só vou fazer a salada. Fazer o suco outro dia. Pelo menos tem uma pessoa aqui que tem dó de mim, gente. Aham. Uma só, que é Mônica. O que eu fiz, galera? Eu fiz um arroz. Esse aqui já pegou. Já comeram aqui, né? Já pegaram. Aqui um purê. Feijão. Olha só. É, o que ele não quer focar, né? Mas aí tá aí, não. Não quer focar, não. E também o franguinho aqui, ó. Foca, meu querido. Não quer focar, não, gente. É, desculpa aí. Não quer focar. Eu também fiz uma salada também, né? Fazer mais alguma coisa? Vai almoçar, Larissa. Sim! E vocês, Pé? Fiz até alguma coisa? Não. Ah, glória a Deus. E você, ó. Fiz alguma coisa? Suco. Sim! Vamos fazer o suco, gente. Tem que falar sim, né? Sou obrigada. Bom, gente. Eu terminei de fazer o suco. Eu não mostrei, não, né? Mas eu fiz o suco de laranja. Dizendo eles que ficaram, ficou gostoso. Agora, já que ninguém quer nada, né? Já que ninguém quer que eu faça mais nada pra eles. Que é, amor? Você tá com essa cara aí. É o que que você quer? A louça. Sim! Guardar a louça ali, ó. Olha o tanto de louça que eu vou ter que guardar. Bom, pessoal. Eu já terminei de guardar a louça ali, ó. Tudo guardado. Muito mais, gente. Muito mais. Porque ela vai tomar meu banho. Comer. Então. Alguém vai querer alguma coisa? Né? Nada? Vamos ver, amor. Porque ela não tá me pedindo as coisas aqui. Precisa de ver alguma coisa? Não. Você tá dormindo? Tá. Então, gente. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Ninguém vai querer nada, né? Então. Né? Então, agora eu vou terminar o vlog. Vou poder tomar um banho e almoçar, gente. Porque eu também tenho que falar assim pra mim. É claro. Então é isso aí. Um beijo pra todos. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Compartilha aí. Espero que tenha ficado bom esse vídeo. Vou deixar o link do canal das duas aqui. Na descrição. Das três, né? Que eu falei. Que eu tô divulgando das três agora. E de Esther, Monique, Manu. E de Gabriel também. Que é do meu canal, gente. Vocês vão conhecer, gente. Vocês tem que ir no canal deles pra vocês poderem conhecer. É muito bom. Ligar o canal de todos. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Então eu vou deixar aqui no canal. Ou aqui na descrição dos quatro canais. Gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.